Ela volta pro Eric Ramirez, que carimba o Zé Rafael. Aí o Léo Realpe vai no corpo do Rony, prevalece o zagueiro do Bragantino e recomeça aí com o Cleiton. A briga pela segunda bola, tocou nela o Zé Rafael, Rafael Veiga tentou virar pro Rony. Léo Realpe corta bem no meio do caminho e aí volta para o Natan. Breno Lopes, o Palmeiras vem chegando, ele faz o toque à frente. Rafael Veiga tá no fundo, bateu o cruzado do Navarro, tenta o desvio. Dividindo com a defesa do Bragantino, Danilo, autor do gol do Verdão. A bola não chegou pro Rony, Léo Realpe na frente dele, retoma pelo Massa Bruta. Agora vai se complicar o Cleiton aqui no limite da área, ele corta de cabeça. A bola sobrou pro Rony, aí o Léo Realpe tranquiliza as coisas e afasta pelo Bragantino. Ele na aposta em definitivo, fica com ela pelo Verdão. Quase saiu com bola e tudo. Lateral para o Bragantino. Você tem alguma sugestão, Nuri? Não, ainda não conheço os dois profundamente pra pensar num apelido. Ok. Aí o Aderlan. Pra fazer a transição, pra fazer com que o time saia da condição de estar defendendo pra partir pro ataque, eles estão sempre muito bem marcados. Trabalho tático interessantíssimo da equipe do Bragantino. Você é Filipe Brizola? Enganou todo mundo aqui. O Gustavo Garcia tá esquecendo de... pra garantir. Muito bem. Conseguia progredir na recuperação. Aí o Rafael Navarro. Olha pra grande área, faz o lançamento. A bola vai sair em lateral pro Palmeiras. Foge do Aderlan. A jogada é boa. Ainda o Scarpa tá no fundo. Bate cruzado. Ela toca no Léo Realpe. Jorge. Se projeta o Zé Rafael, o lançamento seria pro Scarpa no meio do caminho, Léo Realpe. Muito bom, né? Que você falou, né? Tudo vai você. Vamos ver o Gustavo Scarpa aqui. Faz o cruzamento no meio do caminho. O Léo Realpe rebate. Vai ser lateral pro Palmeiras. Se a bola sair... Léo Realpe. Faz o lançamento. A bola passa pelo Johan. Léo Realpe. Arthur. Tem espaço pra avançar. Espadrão brasileiro também, contudo. No otógono, Amanda Ribas. Alain por osso. E muito mais. É ao vivo e só no combate. Assino já. Essas equipes se enfrentaram também na primeira fase do Paulistão, né? Um empate por 1x1. Na primeira fase, daí na semifinal, o Palmeiras venceu 2x1. Jorge. Léo Realpe corta lá em cima. Segunda bola do Aderlan. Cinco jogadores lá dentro. A bola vem com efeito. O Léo Realpe mete a cabeça nela. Vem descendo aqui com o Jorge. Faz o toque pro Rony. Clareou na entrada da área. Pé direito. Bloqueado pelo Léo Realpe.